O recolhimento destas máquinas aconteceu na cidade de Autônia. Policiais militares daquele destacamento recebeu uma solicitação do Ministério Público que junto com um promotor de justiça e a Vigilância Sanitária realizaram a fiscalização no local. Foi uma solicitação do Ministério Público para que a Polícia Militar juntamente com a Vigilância Sanitária fiscalizasse um estabelecimento comercial que havia suspeita de estar cometendo irregularidade e estar com denúncia de jogos de azar no local. A equipe deslocou juntamente com a equipe da Vigilância Sanitária até o local. No endereço foram recolhidas três máquinas e encaminhadas para o destacamento da Polícia Militar no município de Autônia. Agora elas vão passar por uma perícia para comprovar se são ou não usadas em jogos de azar. O proprietário do estabelecimento de 43 anos também foi encaminhado. No local eles encontraram três máquinas que poderiam ser usadas para jogos de azar. No entanto, o dono do estabelecimento acabou alegando que era só para acessar a internet. Devido à dúvida que ficou, os três equipamentos foram apreendidos e serão encaminhados para a perícia e o dono também foi encaminhado para apesar declarações. Neste caso, lá na frente, se for confirmado jogos de azar, aí sim o proprietário pode sofrer as punições legais. Exatamente, vai ficar a critério da justiça a aplicação das sanções a ele. E uma situação como essa, como tantas outras que chegam até a polícia e outros órgãos fiscalizatórios, é importante a população fazer suas denúncias? Exatamente, sempre através do canal 181 ou 190 a população pode fazer as denúncias, pode nos contar o que está ocorrendo para que a gente possa auxiliá-los.